A gente viu aí na previsão e sentiu na pele, a terça-feira amanheceu gelada na nossa região. Em Itapetininga, por exemplo, fez 1 grau. Difícil sair da cama com esse frio todo, hein? E muita gente enfrentou o desafio em outras cidades também, como Piedade. Dá só uma olhadinha. Às 7 horas, o termômetro marcava 8 graus. Mas essa não foi a menor temperatura registrada hoje em Piedade. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, fez 3 graus durante a madrugada. O frio espantou os moradores da cidade da região central. Só levantou da cama cedinho quem precisava trabalhar, como a Thaísse, que vem de Sorocaba para trabalhar aqui. Nervoso, hein? É difícil. Mas estamos aí. A vontade de ficar na cama foi grande. Para se proteger das baixas temperaturas, o jeito foi buscar conforto nos agasalhos. Uma brusa de lâmpada para cima, para me dormir. Se não fosse bem agasalhada, não dá para dormir. O coitado falou, mãe, tem que ser outro. Eu falei, tem, não tem jeito. Aqui é muito frio. Eu acho que podia ter que melhorar um pouco, né, com o som. E vale de tudo para se esquentar. Nossa equipe flagrou essa mãe usando um cobertor para levar o filho até a escola. Outra opção é uma bebida quente. Café ou um chazinho sempre ajudam. Entre uma informação e outra, é claro que eu fiz uma pausa e garantia minha. Essa queda de temperatura muito acentuada que nós estamos sentindo e em todo o estado de São Paulo está sendo provocada por uma forte massa de ar frio de origem polar que chegou ao Brasil. E esse ar frio polar continua espalhado por toda a região sudeste do Brasil nesses próximos dias. A combinação desse fenômeno com a localização de piedade, que fica em um vale formado pela Serra do São Francisco e Serra do Piraporinha, faz com que um dos municípios mais frios da região sinta ainda mais esse inverno. Algumas pessoas podem até não gostar desse clima, mas o inverno é essencial para quem depende dele. É o caso de Valdemir, que vende morangos. Para uma boa colheita, quanto mais frio, melhor. Nós trabalha, o nosso serviço aqui é no tempo do frio. Aí calor, a gente planta uma verdurinha e o morango gosta do frio. A plantação nós faz em mês de abril, maio, aí nós vai até setembro, outubro. Neste ano, a falta de chuva prejudicou o trabalho do produtor. Está travada a planta, não choveu direito, não fez frio. O frio que fez foi essa semana, então prejudicou muito. Plantei seis mil pés, estou colhendo a faixa de três, três e meio. Perdi 1.500 pés, devido ao calor. A estação ainda vai até o dia 20 de setembro. Até lá, você pode escolher a melhor maneira de manter o corpo quentinho. A da Mel foi aproveitar o solzinho. As temperaturas durante a noite ou amanhecer vão continuar muito baixas. A partir de quinta-feira, o ar frio polar mais intenso já se afasta do Brasil. Então nós teremos uma rápida elevação de temperatura. Nós vamos sentir que as tardes vão ficando bem mais quentes e as madrugadas menos geladas. Não tem previsão de chuva para o estado de São Paulo, pelo menos até o final desta semana. E até o próximo fim de semana, a região de Sorocaba volta a sentir calor em torno dos 30 graus durante a tarde, mas as madrugadas ainda ficam frias. Olha, eu sou da turma que gosta do frio. Para dormir, você pega a cobertinha e o sono parece que é bem melhor, né? A gente dorme muito bem.